Correria, 5, 5 não, 4h36 da tarde, mas daqui a pouco começa a escurecer Vamos dar uma caminhada rapidinha E aproveitar, como sempre, toda semana, bater um papinho aí com vocês Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão O pessoal fazendo caminhada com o cachorro ali, legal, está vendo? Ele está levando uma bolsinha ali pendurada Legal que se o cachorro fizer cocô na rua, ele já vai catar lá o cocô, põe no saquinho Aí põe naquela sacolinha, leva para casa e joga na descarga do banheiro Assim mantém a cidade limpa, né? Esse é o costume aí dos japoneses aí com relação aí para quem tem o pet E sai com eles aí para fazer a caminhada Bom isso, né? Já comentei em um vídeo que eu fazia isso no Brasil, tinha uma Akita E muita gente que via fazendo isso aí, chegava até bater palmas lá E assim, pena que poucas não, né? Não sei se alguma pessoa aí seguia esse tipo de exemplo ou não Seria bom se todos seguissem, né? Nos vídeos anteriores eu cheguei a comentar aí sobre a vacina, né? Sobre o Corona E é um assunto meio polêmico isso, né? Eu não gosto de ficar comentando muito sobre isso Porque as opiniões divergem, né? Com relação à vacina E eu só dou a opinião, assim, de que a gente deve respeitar A decisão aí das pessoas de tomar ou não tomar Haja visto que essa vacina é uma vacina Que surgiu aí no meio dessa pandemia Então foi algo bem rápido, né? E não tem o tempo suficiente para dizer se ela é realmente eficaz E no sentido também de poder afirmar se existem Efeitos colaterais futuros ou não, né? Então O tempo Não se tem esse tempo hábil para isso, né? Então eu acho que é compreensível As pessoas aí que têm o receio Como eu já disse Confesso que no início Eu também tinha esse receio, né? Optei por tomar Então respeito às pessoas que optaram por não tomar Uma vez que Aconteceu aí de Várias pessoas aí terem alguns efeitos Indesejáveis, né? Algumas pessoas chegaram a óbito É óbvio que são números muito pequenos Mas É complicado A gente não sabe quem é que vai ter, né? Essa reação E se a reação vai ser algo muito grave Ou menos Então Acho que é bem compreensível A pessoa ter esse tipo de medo Né? E É aquilo que eu sempre digo, né? A gente vai trazendo as nossas experiências O que eu gosto aqui Né? De estar conversando com vocês É que a gente tem aí Aqui embaixo Essa área aqui de Comentários Onde a gente pode aí Tá Né? Trocando as nossas experiências Né? A gente pode estar aqui Respondo as nossas opiniões Né? E é isso que Eu acho assim legal Né? Ouvir as pessoas Né? Poder ouvir as opiniões das pessoas Sejam elas Iguais ou diferentes A minha Ou de qualquer outra pessoa Que Queira interagir E isso é saudável Né? O que não pode acontecer É tipo A pessoa Não Tipo Concordar com a opinião E Por exemplo Querer impor Alguma coisa Ou Algo pior assim Do tipo Querer ofender a pessoa Por não pensar igual Né? Então Isso aí Eu acho que Não é legal Inclusive Eu estava vendo Alguns comentários Que existe ali Né? Aparece É Que no comentário Teve alguma resposta E eu estava Com meu celular Olhando lá E Acontece Que eu não consegui Visualizar Né? Aí eu não estava Entendendo o porquê Aparece lá Que tem Respostas Mas eu não consigo Visualizar E a única Forma de Visualizar isso É através Do computador Eu não sabia disso Fiquei sabendo agora Um pouquinho Antes de eu sair Para caminhar E eu estava Dando uma olhada Lá E deu para Visualizar Né? Então Isso aí É o próprio Youtube Que vai lá E exclui Né? Não deixa Não deixa visível Não sei se Algumas pessoas Conseguem visualizar Né? Por exemplo A pessoa que escreveu Lá o comentário Eu não sei Se ela tem Condições de visualizar Não sei como Que funciona Isso direito Né? Mas enfim O que Eu pude perceber É que o Youtube Ele vê Né? Se Se essas pessoas Estão interagindo Com respeito Ou não Né? Inclusive Tem ali Nos comentários Lá um Como que fala Uma nota Falando Para o pessoal Ter um pouco De respeito Ao comentar Né? E Acho que Se fugir Dessas Diretrizes Do Youtube Né? O sistema Ele faz isso Ele simplesmente Ignora E exclui Né? Não deixa visível E a pessoa Realmente Estava lá Xingando Lá Então Isso Acho que Não é legal Né? Então Peço aí Pessoal Por favor Né? Se você Não compartilha Da mesma Ideia Não tem O mesmo Pensamento Né? Exponha A sua Ideia Coloque A sua Opinião Né? Mas não precisa Xingar A pessoa A pessoa Ela está aí Está colocando A opinião Dela Né? Ela está lá Se dispondo Quando a gente Ela 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 se dispôs A colocar lá A opinião Dela Né? Então Nada mais Justo Do que a gente Respeitar E Comentar também Da melhor forma possível Com respeito Com educação Né? Cada um Põe aí Né? O que pensa Sobre isso O que acha Sobre isso Né? E nessa conversa Aí Quem sabe As pessoas Podem até mudar De ideia Tem muita coisa Aí Que Eu tinha Um pensamento Né? Uma ideia Uma visão Sobre determinada Coisa E Conversando A gente Acaba, né? Até mudando De ideia Vendo Como que é As coisas Né? Qual que é O outro lado Da moeda Então Tudo isso Aí pode Acontecer Também Né? Então Vamos aí Interagir De uma forma Mais saudável Né? A gente não Precisa chegar Ao ponto De Tá chegando A pessoa A gente Só precisa Entender O porquê Que ela Deixou De fazer Ou O porquê Que ela Fez Determinada Coisa Ó Vai gente Aí Caminhando Com o pet Zinho Tá vendo? Sacoguinha Pendurada Ali E assim Né? Que a gente Consegue manter A cidade Limpa Esses são Os exemplos Assim Que eu acho Que Todo mundo Poderia Aí Tá Copiando Né? Fazendo Também O mesmo E com Esses Pequenos Detalhes Aí Que eu acho Que vai Mudando Né? O dia A dia Vai mudando A cara Da cidade Né? Se Cada um Pensar Desse jeito Não interessa Se é uma Ou duas Pessoas Né? Se existir Alguém Que comece A fazer Isso Quem sabe Incentive Outras Pessoas Também Fazerem Beleza? Então É isso Aí Esse É o papinho De hoje Bem rapidinho E O tempo Hoje Está curto E a gente Se vê No próximo Vídeo Fui Vídeo Vídeo